E aí, vamos iluminar Trindade, porque agora é hora de você no JMD. Aqui a sua bronca é mostrada e nós cobramos ao vivo, não tem conversa. Olha só a situação da Avenida E, isso é lá na Avenida Pai Eterno, na Cidade Santa, Trindade. Segundo nossa telespectadora, eles estão sem iluminação há aproximadamente dois meses. Por lá o Breu já tomou conta de todo o setor, aí não pode. A gente foi cobrar uma resposta da Prefeitura de Trindade, que nos informou que ainda hoje, hein? Atenção moradores aí, vai enviar uma equipe à Vila Pai Eterno para resolver o problema e a gente vai acompanhar de perto essa situação e mostrar o depois, o problema resolvido. E na rua 1029, no setor Pedro Ludovico, já aqui na nossa capital, o cenário é o mesmo, é o mesmo. Gabriel Lemes, o nosso telespectador, que é aluno de uma academia da região, nos disse que é muito perigoso treinar à noite no local, imaginem, insegurança constante lá. E pedimos um retorno também para a CEINFRA aqui da nossa capital, que nos informou que a manutenção da iluminação na rua 1029, no setor Pedro Ludovico, será realizada até sábado, dia 26. Portanto, tanto Trindade e aqui na nossa capital, o poder público promete resolver o mais rápido possível. Nós vamos cobrar para mostrar o problema resolvido. Enquanto isso não acontecer, a gente não cessa aqui as nossas cobranças. E você aí, o WhatsApp está na tela, vá mandando a sua reclamação. É tão bom ter essa confiança dos nossos telespectadores, né? No trabalho feito aqui pelo Jornal do Meio Dia. Você vai mandando a sua bronca, vídeo, a gravação, relatando, nós queremos te conhecer. A gente coloca no ar, mas mais do que isso, a gente vai em cima, a gente cobra mesmo. Na Avenida Seringueira, por exemplo, no Parque Santa Rita, aqui na capital, a situação é um pouco diferente. Olha só, a lâmpada funciona, ora sim, ora não. E aí os moradores continuam nesse drama da insegurança de passar pelo local. Olha só a escuridão, vamos conferir. Olha, essa luz aqui está com defeito aqui, ela apaga, fica tudo escuro aí, que fica aí, ó, fica um breu. Manda uma equipe técnica aqui. É um breu, né? Aí não dá. A CINFRA nos respondeu por meio de nota que até sábado, dia 26, uma equipe vai ao local para fazer a manutenção dessa iluminação. Que bom, viu? Vamos monitorando, a gente mostra aqui a solução. É, a gente mostra, porque aqui você já sabe, né? Que quando o seu problema é mostrado, nós garantimos, tá? Nós garantimos a solução. Chegará o seu bairro aí, chega no seu bairro, o problema será resolvido, tá? A gente vai cobrar aqui. Os moradores do setor Morada do Bosque, em Senador Canedo, por exemplo, estavam revoltados com a falta d'água desta sexta-feira passada, né? Desde sexta-feira passada, perdão. E com razão, né? Segundo eles, é um problema constante na região. O Lucas Barbosa foi ao local para mostrar o drama dos telespectadores, que já não tinham mais alternativas, né? Para substituir a falta de água nas torneiras. Vamos conferir. Eu, de sexta-feira, não tenho água, toda essa peleja aqui. Se não fizer assim, não lava vazia. Não come nem água para nada. Tem três dias que tem uma gota de água na torneira. Até nesse período chuvoso não tem água? Não tem água, é chovendo e faltando água. Isso é cabulante. Eu tenho uma criança, eu estou comprando água, eu já gastei mais de 80 reais com água. Chega de sofrer. E aqui não é só nós, não. Esse setor aqui, toda a vida é escaneira desse jeito. Olha, e depois dessa reportagem, nós pedimos ao vivo aqui uma posição da Sanesc. E olha só, rapidamente foi ao local, a companhia de abastecimento do senador Canedo, resolveu o problema dos moradores. Quero ver. Jornal do Meio Dia, por ter vindo aqui fazer a matéria aqui na minha casa sobre a falta de água aqui no senador Canedo, sabe? E quero dizer que temos água. Agradecer em especial a Lucas e todos que vieram aqui, tá? E se precisar, ligo para vocês de novo, tá bom? Não foi difícil, né? É só cobrar que o pessoal resolve. Espero que fique bastante tempo sem faltar água aqui, porque ninguém merece. A gente não coloca problema aqui para encher linguiça. A gente coloca aqui para cobrar do poder público. A gente fica muito feliz com a resposta positiva. Mais um problema resolvido aqui no Jornal do Meio Dia. Valeu, Sanesc. E você continue mandando o seu vídeo. Seja qual for o problema para o 985-19-7000.